Eu preciso tanto de um milagre Renovar minha fé Eu ficava com a carroça lá, ela cantando, eu falei, p***, de quem é essa voz? Eu adoro cantar a música do Deus, eu adoro, eu sou minha nossa Eu falei, p***, eu ainda vou conseguir essa mulher, mano, e foi dito e feito Transforma minha vida, faz um milagre Foi o caráter dele, o jeito dele, o trabalhador Ainda mais segurança, porque se a mulher não tiver um homem que traga aquilo que você precisa Que é a segurança e a proteção, mas melhor ela ficar sozinha mesmo Fiquei sabendo que você tinha ido embora, Luana? Tinha ido embora, porque quantos meses separados? Ah, mas nós voltamos agora, tipo Já sofreu muito por causa dessa nega aí também O que que foi isso? Ah, foi o ex aí que pegou, quase me matou Me bateu Ainda pegou e tentou me matar, p***, cara Foi fato? Não, foi, cadastro de sapato Cadastro? É isso Ela veio atrás de mim, eu perguntei O que você quer da tua vida? O que mesmo? O que você quer? Eu só queria que ela falasse, né? Quero você, mas ela não Foi atrás de mim Esse João, meu marido? Eu amo de paixão Ele nunca fez isso comigo Nunca fez isso comigo Eu não vou deixar mais fazer isso pra mulher ninguém, não Porque eu amo ela, de verdade Se tiver de morrer, morrer eu e ela Eu vou deixar ela sozinha agora Amores de rua